Você vai passar a sua cantada e eu vou passar a minha logo depois Qual for a melhor, você dá um selinho 1, 2, 3 e vai! Nossa, parecendo japonêsinho Tipo com franjinho, tá bonitinho Como é que você chama? Manu E o apelido? Arcanjo Ai, arcanjo O que que pega? Vou passar uma cantadinha pra você Um papo furado Se você gostar, você me dá um selinho Se não gostar, o que você vai fazer? Um tapa na cara Mas o que é isso, Zé? O que que pega então? Pera aí que eu tenho que preparar, né? Tá bom, vai Por acaso, se fosse Pra salvar um animal, você salvaria? Sim Então abaixa aqui, faz a respiração boca a boca Com a minha cobra Falou, paizão Ó, cantada malada, viu? Só vi isso daí em BH Essa foi escrota, mas foi boa, tudo bem Um selinho Selinho Ai, rapaziada Pega a visão Vem cá Como é que você chama? Vitória Vivi Fzinho De novo, paizão Hoje eu tô como cupido, como sempre Não, pera aí, pera aí, pera aí Vai, tamo junto Aí Debochado Caralho Como é que você chama? Eu te dou de presente, Fernanda Quem te dou de presente? Minha mãe Ah, sua mãe, minha sogra, né? Primeiramente Já põe aqui, já põe aqui Ó Vamo ver Vamo ver, paizão Chamou a resposta pro senhor Já chamei na resposta Gatinho, o que que você achou dele? Não sei, vamo ver a pergunta Nota de zero a dez Zero Um, dez Dez é porque é só nosso beijo Ai Ah Ah Vai, Elzinho Passa seu papo furado Pra viver Você gosta de estrela? Gosto Eu conheço motel que tem cinco Ai Essa cantada Mereceu te levar pro motel? Não Sou foda Bora Para de gravar essa Poção, né? Você namora, Fefe? Namoro Sério? Com a putaria Prazer, putaria Aí, rapaziada Pera aí, que é isso? Renata Flávia Flávia É deselegante fumar no meu vídeo, tá? Fudeu de vez Desculpa Tô zoando Larissa Você e doce que você apagou Antes de aparecer Meu filho, eu sou esperto Vou deixar você desquebradinha, viu Larissinha? Tô tentando pra casar, tá? Será que ela já quer, rapaziada? Uma nota de zero a dez pra ele? Sete Sete passando de ano, hein? É porque dez é só nosso beijo Foi bom, foi bom Agora é cantada Relaxa que isso aí só foi aquecimento Aumentou pra oito já, né? Sete e meio, vai Faz o seu dez chegar, então Faielzinho Pera aí, o que você achou dela? Linda, perfeita Nota dez Passe sua cantada pra ela Como que você chama? Renata Renata Você gosta de estrela? Gosto Vamos ali que eu conheço um motel que tem cinco O que você achou, Larissinha? Péssimo Pera aí, pera aí Que o melhor tá vindo Larissinha, fica do meu lado Aqui que o meu lado mais bonito é o esquerdo Eu também gostava do outro lado Agora eu já era Já era Nós de qualquer lado dá certo junto Nós de curiosidade Quantos anos você tem? Eu tenho vinte e um Você tem quantos de altura? Ah, sei lá, um metro e cento e pouco Era só pra saber o tamanho dos meus sonhos Agora eu vou te passar a cantada Se for bom, a gente te dá um beijo Depende Ó, você conhece o melhor hotel do Brasil? Não Hotel Rabo Um C língua Não, um C língua Passou na frente, tem como você repetir? Um C língua Um C língua Passou outro Passou outro Fiquei constrangido, sério Isabela Isabela E o seu? Não importa, já todo mundo já sabe, né? Ó, tamo que estrutura, hein, paizão Ai, caralho Quer o quê? Quer direitos atorar Ô, Viá Você subiu no escala, ó O quê? Ó Olha, pega a visão Pega a visão Que é rapidão agora, ó Disputa de cantada, eu e você Já é Se anima? É uma disputa Então já animou, foda-se Você vai passar a sua cantada E eu vou passar a minha logo depois Qual for a melhor, você dá um selinho Primeiramente, paiozinho Passe, seu papo curado, paio Ó Qual que é a diferença Do meu Você já sabe essa Qual que é a diferença do meu beijo e do seu cabelo? Não sei qual É que meu beijo e do seu cabelo não sai da sua cabeça Ah, fraca, fraca Você gostou dessa cantada? Sete e meio Dez é o nosso beijo Filantria É rápido Você gosta de vitamina? Gosto Então baixa uma pra mim Fazer o seguinte Eu e ele vai ficar um do lado do outro Você vai em direção e qual cantada que você mais gostou e dá um selinho Já é? Fechou Já olhou pra ele, paizão? Que nada Ó, um, dois, três e vai Fiquei constrangido Agora a linguinha Caralho Filma o barulho do beijo Tá bom, tá bom Tô segurando a vela aqui, ó Ó, como é que é seu nome? Flávia Poderia virar o boné, por favor? Eu tiro Aí Você prefere a Flávia com boné ou sem boné? Sem boné, né? Por quê? Ah, mano, olha a estrutura facial da menina O que você achou dele? Ilegal Eu cansei de cantada, não vai ter cantada mais Agora é outro bagulho Você vai ter que conquistar ela sem ter que falar nada Você não pode falar nada E você vai ter que conseguir um beijo dela sem falar nada Só pela sedução Vai Não pode falar nada, hein, paizão É, não pode falar nada Já falou Olha, tem a gente não beijar com o resto aí Agora dá um beijinho pelo conteúdo Não dá pra oferecer aqui não, né, paizão Aí, rapaziada É nóis, tá ligado? É o McLovin, é o pig todo